Chegou com portada Rola no chão e vira a garrafa na boca Ela tá muito doida, ela tá muito doida Pagando de gatinha e já tá tirando a roupa Ela tá muito doida, ela tá muito doida Rola no chão e vira a garrafa na boca Ela tá muito doida, ela tá muito doida Pagando de gatinha e já tá tirando a roupa Chegou com portada mostrando a marquinha A gata é top mas perdeu a linha Quando o DJ rola Marcinho Ronieri A gata se agita, ela fica doidinha Ela tá muito doida, ela tá muito doida Rola no chão e vira a garrafa na boca Ela tá muito doida, ela tá muito doida Pagando de gatinha e já tá tirando a roupa Chegou com portada, de saia curtinha e de blusa colada E na madrugada, tomou umas três doses, já ficou chapada O DJ percebeu, soltou uma batida, a galera endoidou E a gata mais top, soltou os cabelos e já se revelou Ela tá muito doida, ela tá muito doida Rola no chão e vira a garrafa na boca Ela tá muito doida, ela tá muito doida Pagando de gatinha e já tá tirando a roupa Ela tá muito doida, ela tá muito doida Rola no chão e vira a garrafa na boca Ela tá muito doida, ela tá muito doida Pagando de gatinha e já tá tirando a roupa Chegou com portada, moçana Marquinha A gata é top, mas perdeu a linha Quando o DJ rola, Marci Ronieri A gata se agita, ela fica doidinha Ela tá muito doida, ela tá muito doida Rola no chão e vira a garrafa na boca Ela tá muito doida, ela tá muito doida Pagando de gatinha e já tá tirando a roupa Doida!